O que é o bonecão? É bonecão, é pereirão, é pereirinha, é Zé Pereira, é tudo o que é nome Tá espalhado no estádio São Bandeiro Então tem essa música aqui pra homenagear os bonecão Boneco gigante É bonecão, pula e brinca no meio da lua Boneco gigante É bonecão, pula e brinca no meio da lua Tuas roupas coloridas anunciam a folia O teu sorriso parceiro, teu gingado brasileiro É bonecão, pula e brinca no meio da lua Boneco gigante, é bonecão, pula e brinca no meio da lua Boneco gigante, é bonecão, pula e brinca no meio da lua As roupas coloridas anunciam a folia O teu sorriso parceiro, teu gingado brasileiro É boneco gigante, é bonecão, pula e brinca no meio da lua Boneco gigante, é bonecão, pula e brinca no meio da lua Boneco gigante, é boneco gigante, é boneco gigante, é boneco gigante Pula e brinca no meio da lua Boneco gigante, é bonecão, pula e brinca no meio da lua Boneco gigante, é bonecão, pula e brinca no meio da lua Boneco gigante, é bonecão, pula e brinca no meio da lua Boneco gigante, é bonecão, pula e brinca no meio da lua Boneco gigante, é bonecão, pula e brinca no meio da lua Boneco gigante, é bonecão, pula e brinca no meio da lua Boneco gigante, é bonecão, pula e brinca no meio da lua Música Acabou que até ele roubou a caixa Ah, não sei nem se ela vem Olha aí, de quem é essa composição? Essa é minha Feita na época da brincadeira com o boneco vivo Que a gente fazia uma brincadeira com os dois bonecões Tem mais, tem mais deles Vamos fazer agora Brincando com os gigantes Pra brincar com o Chicoé e o Chicoé? Simbora Agora a caixa não cai Música 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 Vem brincar comigo Vem brincar agora Vem brincar com o Chicoé E a Chicoé Vem brincar comigo Vem brinca com o chicó, vem brincar com o chicó Vem brincar com o chicó, foi o chicó A roda gigante, roda, roda, se parar Vem brincar de roda, deixar o mundo virar Vem brincar de roda, roda, se parar O tempo é um trem que não para na estação Corre, maria, fumaça, corre, corre, corre O tempo é um trem que não para na estação Corre, maria, fumaça, corre, corre, corre O tempo é um gelo derretendo, se parar Corre, maria, fumaça, para o tempo, vou dançar Corre, maria, fumaça, corre, corre, corre Corre, maria, fumaça, corre, corre, corre Que a senhora vê esse cabrão chico Que a senhora vê A senhora vê